Barretos 2015 Fala É o senhor da campainha A primeira porteira vai embora de reais É A primeira porteira A piboisinha pitidoso Cafarista Nossa senhora Rapaz Parece um A piboisão de 300 mil reais Não sei de onde veio Chega Bonan Chega todo mundo Uma salva de fama ou salva vidas do rodeio Gente Abrindo decolando Ai de milson Esse ai O Colorado O Colorado da Califórnia Acompanha A duas três O portão do sul com o prato Nossa senhora menino Eu estou na contra agora Pra cima do boi É 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 pra por a capricha, eu sou com a metora de espuda pra você a mãe de sexta-feira vai trabalhando legal vai ter trabalhado, quem sabe vai dar um tempo vamos com ele, morrer do time, gente vamos, pode pular, foda aí vai trabalhar no legal, pula brincando no mar de fogo, olha só vai encontrar, mas quem sabe é um jogo de braço vai trabalhar vai trabalhar no legal é o vestido, mas não foi tudo é uma montaria clássica você vê que o animal roda em cima da mão e ele vem a galera de barrigo vai com você é perto do verde da portaneta não faz barulho capricha, marquinha, batou pra fora, vai trabalhando olha só joga o braço, joga o lado chega o final, a galera vai com você pode gritar, barrigo, pode incentivar pula fora de lá capricha, marquinha, batou pra fora, vai trabalhando é, esse vem o Américo abriu, levou na canhota, vai boiadeiro for o duro é o garimpo do juro você disse que sim, já foi levou, jogou na contramão levou, legal para o boi aí palmas a ele se balde para cima dele, for o duro todo pesado abriu, levou, já foi no pronunciado ó, pula do boi eu falei, na tua mão levou rapaz é o gringo esquenta já sabe, de sangres, abriu o voo vai boiadeiro, agarra no boi senta, cola, cola, cola pra cima dele de boiada, máfia do boi diante de esperança, boiada do Paraná quando na contramão, levou ajeita, volta portão do Savenhago, abriu, levou segura da esquerda vem, vem abriu, levou que prancheado é esse? que prancheado é esse? não, não sou, não sou no cabeça tá, mandando cara, mandeiro inventou tá, vem, eu coloca vão, nunca abraçam pra pará o tração, ele pão mas, não Education aqui pula fora de lá pula fora de lá pula fora de lá você não, não sou, vai eu tô botando o P�áris todo duro rrrrr ali que manda o pra fora lançou isso com o Pratis entrou botando puxou a escola do Nanara e foi tudo em Barará sim pula fora o Caíque Pacheco Entrou já na mão dele, vai dar o moleque, puxar, levar Tô no banana, entrou com tudo na conta Olha que touro rapaz, esse clube gente Ela estava tudo, puxou na mão, foi turma Que que é isso? Mandou pra fora o show, mãe Entrou, achou o negócio de pular E agora mandou pra fora o show Simbo Moavis, entrou voltando o show Rapaz, solta aí Joguinha, tudo vira, entrou na conta Volta, 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 volta Levou pra fora, tudo no seu caderno E ó, puxou, vai não ser o teu robô Na conta, mamando na sua coriola Incolido na roda, dera vermelha na arena Autorizou, levou, vai não prestágio Voltou, mandou, segura a boneca Puxou de novo, afastou da corda E do salva-vidas, cura de cacá Ali vai na janeta Retrou na direita Na caneta Pulando o braço Puxo no peito Vem parar na grande aí Voltou na canota Pula, orada aí Marcha Abreu a torreira no joelho E pulando o alto Pula, pulo, 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 joelho Aquele ministro Pode pular, olha aí Volendo, terra, bom, é bom, super Pula no lado, na sua mão Pula é meu O sacão do morro e na arara O sol da pente que perda O Guedes levo no Pinedes O alto, o rodo na contra É o Pinedes O Pinedes Abreu a porteira, jogando, jogando, jogando O Brasileiro na direita Perdiu a perda, torreira na arena E o Pinedes O W levou a mão Puxou o doido Põe na canota E macho na tua Em cima dele O Brasileiro Desce do peito Boa forma aí, Ramon Masca a tenga Pula no alto Descundido Vai, é buch Põe na canota Puxou na direita Porém A bandeira Rondou na tomba na esquerda Probeiro do dois Vai, é que macho de você Acompanou, vem para, deixou no peito, põe no bolo daí Não é cristalino, põe no alto, põe no chão, vai de brilho Se formou, põe de novo, reposicionou, põe na direita, na cama do braço Vamos ver se meu tempo, funciona Henrique de Castro, é o molecote Põe no bolo cumprido, caiu a anca, põe no chão de novo Põe na canhota, vem para, cabe as palmas, pula, olha aí Seu novo evento pegou, o anjo pegou, volta para o boi de reino Seja com salavidas, enroscada do boi por ali Chega, os anjos